E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado No vídeo de hoje eu vou falar sobre o artigo 158 do Código Penal Faz tempo que eu não falo de artigo, então vou falar do 158 E já vou pedir para você dar um like aí nesse vídeo Enquanto você assiste a nossa vinheta, tá bom? Já dá um like aí e volta para assistir o vídeo Pois bem pessoal, sabe quando você obriga uma pessoa a ter uma determinada conduta A fazer alguma coisa, a se comportar de uma maneira E você ameaça essa pessoa, você fala para ela Se você não fizer isso, se você não agir dessa forma Eu vou, você vai ter que me pagar tanto Ou eu vou, sabe, falar de você para tal pessoa Daquele segredo que você tem, vou contar para a pessoa Eu vou divulgar essas fotos aqui Então a pessoa, ela faz com que o outro tenha um comportamento Através de uma ameaça Ou de uma violência às vezes Tipo, bate na pessoa Com o que? Com qual intenção? De obter vantagem econômica Então a intenção vai ser sempre essa Obter uma vantagem econômica Então, por exemplo, ele tem umas fotos lá E ele fala para a pessoa Se você não me pagar, eu vou divulgar essas fotos na internet Isso é uma extorsão Ele está extorquindo aquela pessoa Com o objetivo de obter vantagem econômica Olha, eu vejo isso como extorsão também Você assinou esse contato aqui comigo Eu fiz fotos suas E agora você tem que me pagar X Se você não me pagar X Eu não vou te dar as fotos Ou eu vou te cobrar uma multa abusiva Entendeu? Então assim, o que é extorsão? É o ato de obrigar alguém A tomar um determinado comportamento Por meio de ameaça ou violência Com a intenção de vantagem econômica Tá? Então eu vou ler exatamente O que diz o artigo 158 para vocês Vou pegar até meu código aqui Vamos lá Código penal Vou ler direitinho aqui Para ver se eu não falei besteira Se eu estiver errado Depois vocês podem me corrigir também Artigo 158 Constranger alguém Mediante violência ou grave ameaça Com o intuito de obter para si Ou para outrem Indevida vantagem econômica A fazer Tolerar que se faça Ou deixar fazer alguma coisa Então essa vantagem econômica também Pode ser para a pessoa Que está lá ameaçando Ou para outrem Tá? Então Artigo 158 Extorsão Se ficou alguma dúvida Só mandar aí Tá bom? Um grande abraço Tchau, tchau